Meu nome é Célia Zenaide e atualmente estou na gestão do Conselho Federal de Psicologia, atuo no Sistema Único da Assistência Social e pensando nos diferentes settings em que nós, enquanto profissionais, estamos inseridos, tanto no consultório quanto nas políticas públicas, é interessante que nos atentemos a toda a população. E a população negra é uma população que tem sido negligenciada por nós enquanto profissionais. Por isso, toda a psicologia nos interessa.